A filantropia é uma das missões da EMATER, não só nas comunidades rurais. O trabalho realizado pela instituição, junto à APAE de São José do Norte, é um exemplo disso. Desenvolvido há três anos, o projeto busca a inclusão social e o bem-estar dos alunos, através do contato com a natureza. A idade melhorou muito depois de entrar na APAE, né? Porque a idade veio para cá, a idade era toda mole, não tinha coordenação no corpo nenhum. Agora, por hoje, a idade está com toda a coordenação, falta caminhar sozinha. Esse relato é a emoção de uma mãe que sonha e torce todos os dias pela alegria da filha. Glória é mãe de Eduarda, de 16 anos, aluna da APAE de São José do Norte. Para colorir e melhorar vida de pessoas como elas, é feito na associação o projeto Cidadania e Inclusão Social, que busca promover o contato dos alunos com a terra. As atividades são de jardinagem no prédio da escola e de cultivo de hortaliças em uma horta pedagógica, que fica num espaço cedido pelo grupo Âmbar Flopal. Nós começamos a desenvolver a questão de trazer os alunos da APAE, e é onde deu muito certo. A gente foi ampliando, ampliando o espaço, ampliando todo o plantio. Ao longo desses três anos, mais de 100 alunos participaram do projeto. E os resultados são positivos em seu desenvolvimento cognitivo e pedagógico, como observa a professora Márcia, que acompanha as turmas. Foi de grande valia e contribui muito com as minhas atuações e com o meu planejamento. Eles tiveram um crescimento significativo para o seu dia a dia. A EMATER foi responsável por dar assistência na construção das estufas e na preparação da área para o cultivo. Desde então, a equipe segue atuando com oficinas de produção e alimentação saudável para professores, pais e alunos. Tem atividades mensais, todo mês tem uma ou duas atividades, tanto na sede da APAE no município, que também tem atividades agrícolas, que a gente fez um jardim, que a gente planta flores em canteiros, uma horta suspensa, nós começamos. Então, a gente sempre tem uma atividade com os alunos. Além de ser um exercício de terapia e aprendizagem para os estudantes, as atividades que envolvem a horta garantem não só os alimentos da escola, mas também um retorno financeiro para a associação, que é a inclusão dos alunos na sociedade. Como explica a Kalintia, coordenadora pedagógica da escola. As feiras semanais acontecem, a gente vende aqui na frente, junto com a turma. Toda semana nós vamos lá no horto, e aí eles trazem, eles já fazem lá mesmo a produção, e aí depois os alunos vão junto, organizam, e trazem aqui para frente da escola e eles vendem. E isso é muito importante porque inclui também o sistema monetário, a questão de socialização com a comunidade. Todos os fundos arrecadados também revertem para a APAE. Então é um local onde a comunidade de São José do Norte consegue participar de todo o trabalho desenvolvido pela APAE e pelas parcerias. A palavra filantropia vem de expressões gregas que significam amor ao ser humano. E essa história que a gente acabou de contar é mais um passo na caminhada da APAE de São José do Norte, que há 30 anos leva amor e esperança à comunidade. Os nossos alunos, para a família, para a integração deles com a natureza, a felicidade deles que a gente vê no contato com a terra, com a planta, eles ficam muito empolgados, muito felizes, isso é maravilhoso, é gratificante. Muito gratificante para nós, a gente fica muito feliz toda vez que eu vou lá e vejo a felicidade daquelas crianças, daquele pessoal, então eu acho muito importante. Dor na coluna? Quem ainda não sentiu? Especialistas da área da saúde desenvolveram uma pesquisa com o objetivo de investigar a dor de produtores de leite. A proposta buscou incentivar a prática de exercícios para fortalecer os músculos. Estes pacientes são agricultores familiares do Noroeste Gaúcho. Todos eles se queixam da mesma coisa, dores no corpo. Você é novo, né? Que idade você tem? 36 anos. E já sente dores na coluna? Muito depende quando eu ergo peso, é muito, eu fico cego a poder não caminhar quando eu ergo peso, né? Na tua propriedade você tira leite, que tipo de exercício, que tipo de atividade você faz lá que mais te dá dor? Erguer peso. Tipo que peso? Adubo, saco de adubo e até implemento, mudar alguma roda no trator, botar um mau jeito, às vezes me dá mais fácil que não dava tão fácil. Moacir faz parte deste grupo de 40 agricultores, 20 homens e 20 mulheres. Eles têm idade entre 30 e 60 anos e aceitaram fazer parte voluntariamente de um projeto chamado Qualidade de Vida na Atividade Leiteira. A pesquisa é coordenada pela Universidade de Cruz Alta, a Unicruz, em parceria com pesquisadores da Universidade de Santa Catarina, a UDESC, estudantes da Universidade do Verne, na França, e a Ema Terascar. Nós ouvimos muitas queixas quando fizemos a visita nas propriedades, porque dói as costas, dói o joelho, não conseguiu dormir bem. Então, na verdade, eu acho que é um olhar voltado ao trabalhador na sua função para que ele tenha melhor qualidade de vida. E onde dói mais no seu corpo? A coluna, os braços, os ombros e o joelho, a perna, que eu tenho bastante problemas nessa perna. A gente tem um problema hoje, mundialmente, que é o de absenteísmo, que seria o fato de que muitas pessoas saem do trabalho devido a dores lombares. É um problema mundial, hoje em dia, um dos temas mais estudados. O foco da pesquisa é a coluna vertebral dos agricultores. Elas estão fazendo a colocação de marcadores ao longo da coluna vertebral para que a gente possa fazer a biofotogrametria, que é um exame que utiliza a fotografia. E esse exame permite quantificar os desvios posturais apresentados por cada trabalhador. Tipos de desvio? Nós temos alguns desvios importantes, como a escoliose, como a hiperlordose, como a hipercifose. E este exame permite que a gente possa fazer uma avaliação, quantificar esses desvios. Quer dizer que esses desvios, eles se originam pela má postura? Podem também, tem outras causas. Podem ser traumáticos, mas a má postura, o mau hábito postural, ele leva vários desvios posturais. Neste outro exame, a força máxima que o agricultor consegue fazer em 10 segundos fica registrada no computador em um programa desenvolvido pela UDESC. Quanto mais saudável, menos tempo a pessoa leva para atingir o ponto máximo da sua força. Olhando essa curva muito superficialmente, o que a gente pode dizer dessa pessoa que fez esse teste? Que aparentemente é uma pessoa perfeitamente sadia, onde a gente vê uma taxa de subida da força bastante boa, aceitável, um tempo bastante pequeno para atingir o valor da força máxima, um comportamento bem equilibrado, desde o início do esforço até o final do esforço. A queda é normal, porque se a pessoa fez a força máxima no início, ela não consegue manter esse valor indiferentemente ao longo do tempo, ele tem que cair. Então, olhando assim, a grosso modo, se trata de uma pessoa em perfeitas condições de saúde. Depois de fazer uma bateria de exames na Universidade de Cruzalta, os agricultores e extensionistas da Imaterascar levam para casa uma sequência de exercícios. Relaxamento e alongamento para as costas, ombros, pernas, pescoço, braços e mãos. Vocês vão receber um protocolo de exercícios, né? Você vai fazer direitinho em casa. Pretendo fazer diariamente, porque eu pretendo atingir o benefício no grau máximo, né? Então, tenho que fazer minha parte também, não adianta as entidades fazerem a sua parte e eu, que sou a maior interessada, não cumprir aquilo que devo fazer. É para isso que a gente veio, né? Para a gente tentar melhorar a saúde da gente. Há um protocolo de exercícios diários que ele recebeu e ele vai realizar todo dia a sua propriedade rural. E nós vamos visitar cada propriedade rural. Solta o ar e alonga bem esse músculo do pescoço. O potreiro onde pastam as vacas vira uma grande academia de ginástica ao ar livre. Na propriedade, localizada no município de Panambi, vive a produtora de leite, Karen dos Santos. O projeto Qualidade de Vida na Atividade Leiteira é ousado. Aproxima o conhecimento produzido na Universidade do Campo para diminuir a dor dos agricultores familiares. Isso aí, segura uns 10 segundos. O quilo vivo do boi para abate foi comercializado a R$ 4,65, sem variação. O quilo vivo da vaca para abate foi vendido a R$ 3,88, com aumento de 0,26%. O quilo vivo do cordeiro para abate foi comercializado a R$ 6,38, com elevação de 0,31%. O suíno tipo carne foi vendido a R$ 3,05, com queda de 1,61%. E o quilo vivo do búfalo foi comercializado a R$ 3,91, com baixa de 0,76%. O litro de leite foi comercializado esta semana a R$ 1,26, com alta de 0,80%. E veja no próximo bloco, uma estrutura computadorizada, formada por coxos eletrônicos que indicam quais animais ganham mais peso comendo menos. E veja no próximo bloco, uma estrutura computadora, formada por coxos eletrônicos que indicam quais animais ganham mais peso comendo menos.